Um sobre o inacreditável Fernando Holliday, do DEM, mesmo partido do Maia, que se opôs às cotas na USP, dizendo que é nazismo e é segregação da população negra no Brasil. Eu acho que a Câmara Municipal deve ter um serviço de saúde para os vereadores, eu acho que o presidente da Câmara deve encaminhar o rapaz que ele está sofrendo de algum problema. Não sei se é o abuso de substâncias químicas, ou é o estresse, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que a pessoa pode até fazer a campanha idiota contra as cotas para negros na universidade, não tem problema nenhum a pessoa ser idiota, é um direito como qualquer outro. Na medida que você não agrida ninguém, não atinja ninguém, ser idiota não é crime. Agora, tudo tem um limite, né? Ninguém sabe qual é a segregação. E seria interessante também que o movimento negro denunciasse esse cidadão. Eu deixo aqui mais uma vez a pergunta. Por que ninguém denuncia esse cidadão? Esse é um cancro para o movimento negro. Será a ideologia de que como ele é negro ele não pode ser atacado? Voltamos a insistir. Como ele é negro, ele tem que ser atacado com 10 vezes mais agressividade do que se ele fosse branco. Porque se ele fosse branco, já a credibilidade possível dele, teórica, diminuiria drasticamente. Como ele é negro, não sei também se ele não fez uma maquiagem e tal. Tudo é possível, né? Ele parece ter mais credibilidade para falar essas loucuras, fazer campanha. É uma campanha direta contra o movimento negro, disfarçada com argumentos absurdos de defesa do negro. Quer dizer, arrumaram os brancos aí de direita, arrumaram um negro, compraram o cidadão, que nem, já vê que é uma operação escravagista. Comprar negros, né? Desde o século XIX não é uma coisa legal e normal no Brasil. Compraram ele e colocaram ele para fazer campanha contra os outros negros. É um absurdo. Ninguém fala absolutamente nada disso daí.